Editoria cento e sete ponto nove entrevista. É, entrevista, banda Argy Rock, que tem um novo projeto e eu recebo aqui no estúdio da UniFM a Simone Saques e o Adriano Pelissari Quilermando, é, eles que atuam aí na banda Argy Rock, né, junto com o Tomás Marquinhos e toda a equipe. Simone, bom dia, prazer em tê-la aqui conosco. Bom dia, mais uma vez, obrigada pelo espaço, né, e bom dia a todos os ouvintes. Quilermando, tudo certo? Bom giorno, tudo sunny. Buonasera, tudo enquanto. Sim. E a chuva, hein? Tudo bem. Cara, a chuva veio, mudou a temperatura, né? Sim, sim, ainda tá aceitável. É, mas amanhã de manhã vai tá um pouquinho frio. E esse novo projeto aí, a Argy Rock não para, né, viaja aí pelo sul do Brasil, né, faz show no no teatro três de maio, prepara mais um lançamento. O que que vem aí pela frente, Simone, Quilermano, quem é que fala primeiro aí? Então, a gente começa agora terça-feira, vinte e dois do oito, às dezenove horas, no nosso canal do YouTube, a segunda temporada do programa A Voz do Coração. Opa! A gente é um projeto aprovado pela lei de incentivo à cultura, pro cultura, governo do estado do Rio Grande do Sul, serão trinta e cinco programas, toda terça-feira a gente vai estar ao vivo, o programa vai ter em média duas horas e quinze, duas horas e meia, né? Haja saúde e fôlego aí, o pessoal vai ter que meter uma uma academia ali pra olha. E a gente vai ficar quase quase um ano ao vivo, toda terça-feira, esse projeto que eu costumo dizer que ele é grandioso, né? É porque é o programa ele envolve as pessoas, né? Com as nossas músicas que carregam boas mensagens de superação, resiliência e recomeço. A banda toca ao vivo as canções, a gente tem a participação do artista Charles Busker, que toca gaita de boca, né? E violão. E em meio a esse clima, né? De diversão, de música, de entretenimento, a gente fala sobre assuntos que normalmente as pessoas ainda não se sentem confortáveis de falar, né? A figura do gaúcho inibe as pessoas de falar sobre as questões emocionais. Então a gente traz pro programa uma psicóloga, então a gente tem o quadro Conduzindo o Pensamento, onde a psicóloga Juliane Paz Boniatti vai falar sobre essas questões emocionais de forma simples, né? Por exemplo, o que que é a psicologia, como ela funciona, o que que pode ajudar as pessoas, o que que é depressão, ansiedade, angústia, tristeza profunda. Então a gente traz todas essas questões com objetivo de dar um suporte, tornar o assunto simples para as pessoas não terem vergonha de quando estão passando por alguma dificuldade emocional para que elas procurem ajuda, né? E a gente diz de uma forma simples onde elas devem buscar esse apoio. A gente tem também no programa, a gente conta histórias reais de superação de pessoas que venceram suas adversidades e conseguiram seguir em frente, né? Sejam às vezes com alguma dificuldade que para alguns é pequena, mas para cada pessoa tem a sua forma de vencer, né? E de sentir, né? As suas questões. Então a gente traz essas histórias de superação e a gente tem agora na segunda temporada é o novo quadro que se chama Minuto Inclusão, onde a gente vai falar sobre abrir o tema, né? E falar sobre essas questões de inclusão social e pequenas atitudes e trazer mais o cotidiano e de que forma a gente pode ajudar as pessoas, né? Que historicamente são excluídas da sociedade, né? Como pessoas com deficiência física, emocional, idosos, né? Porque a gente também ainda tem um preconceito com essas questões e às vezes as pessoas esquecem que todo mundo um dia também vai ficar velho, idoso e daqui a pouco vai precisar de um suporte, né? Tanto na casa para sua locomoção e tal. Então a gente vai falar sobre isso, sobre inclusão social. E o Quilermano, né? Entra aonde nessa Quilermano aí, nesse projeto que a Simone destacou. O Quilermano se vira nos 30, rapaz. É? Sim, toda... Tá de guitarra hoje o Quilermano, né? Hoje viemos de guitarra, olha só. É? Toda parte de produção, né? Esse material todo, a parte ao vivo, a gente toca na hora, né? A banda entra ao vivo, porém para viabilizar a entrada de outros artistas, outros quadros, como o próprio Charles mesmo, né? Ele nos envia o material e toda essa parte de edição, aberturas, os vídeos, tudo isso passa pela mão do Quilermano antes, né? Ele é o produtor e roteirista do projeto. É, isso aí. E daí a parte da Giliane também, a parte da Karine que agora está conosco, a nossa intérprete de Libras, né? Maravilha, hein? Então tudo isso tem que ser linkado e editado antes pra ir prontinho pro ar, né? Mas é isso aí. As ideias também, nós temos um locutor, né? Que eu tenho muito orgulho de dizer que é uma cria minha, assim, né? É um personagem que interage com as pessoas no chat ao vivo, né? Tu vai chegar lá, vai colocar tua mensagem, ele que vai ler, né? E vai fazer essa interação aí. Então é isso. A gente tá junto aí. Somos uma equipe, né? Uma equipe de dois, Quilermano e Simone Sattes e mais as pessoas que nos acompanham e embarcam conosco nessa jornada aí. Simone, é a base do programa, né? Um local fixo ou ele vai ser itinerante? O programa, ele acontece, na verdade, em cada participante, por exemplo, Charles Busker, ele, né? Faz a sua gravação na sua própria residência, né? No espaço que ele tem. Então é bem bacana, porque é um sítio pra fora, por isso que a gente diz que a parte dele é acústica desplugada e rural. Muito bem. Porque ele traz pra nós aquela paz do interior, naqueles vídeos que ele faz tocando seu violão, sua gueta de boca. Então a gente escuta os passarinhos, os Ben TV, daqui a pouco aparece as vaquinhas. Então ele traz isso, é do interior, ele grava do interior. A Juliane traz pra gente, né? É da sua própria residência, né? Ela grava e o restante é produzido no nosso estúdio, né? Na casa do tal Rock'n'Roll. E o local é o YouTube, né? Que fica acessível pra todo mundo. E a casa do mundo, né? É isso aí. Não tem como. Não tem desculpa pra não assistir, viu? Inclusive porque ele fica salvo lá também. Então se a pessoa, às vezes, na terça não pode, tem algum compromisso, olha na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, quando quiser, pode maratonar lá. Vai estar salvo lá o programa todinho, né? E é legal isso, né? Esse programa começou na pandemia, quando a gente sentiu necessidade de envolver as pessoas num programa que trouxesse sobre essas questões, né? Porque como eu disse no começo, a figura do gaúcho ainda inibe dele falar que tá sofrendo, ele esconde, né? E às vezes acaba sofrendo sozinho. Essa história do gaúcho, uma chama aí, já passou do tempo, né? Já com todo respeito, eu acho que o pessoal tá se abrindo mais nesse sentido, assim, porque a pandemia, ela trouxe a importância de as pessoas discutirem a saúde mental também, né? Humanizar, né? É. Humanizar, porque o cara fica meio que o gaúcho raiz aquele, o cara tem que ser o super-herói pra ser aquele elite. Sim, sim. E a gente sabe que, vamos combinar, né? Que não é assim, né? Nós temos as nossas fraquezas, as nossas limitações, né? Exatamente. E tá nesse mundo já esse herói, né? É verdade. Já esse herói, né? Então, eu acho que vocês apostam aí numa proposta muito interessante, sim. É. E essas questões, assim, hoje eu tô bem, amanhã pode ser que não, mas eu preciso saber onde buscar ajuda. E a gente precisa, precisa se ajudar no sentido de aceitar isso e de buscar ajuda com quem oferece, com quem tá à disposição, quem quer colaborar, né? Exatamente. Então, tipo, tá tudo ok se hoje eu não tô legal, né? Mas o que eu não posso fazer é que esse sofrimento seja diário, né? O sofrer diariamente. Contínuo. É. As dificuldades, elas nos ajudam, né? E elas nos ensinam, né? A valorizar algumas coisas que em alguns momentos quando tá tudo maravilhoso, a gente não valoriza. Mas estender um sofrimento por muito tempo, né? É. Faz com que você sofra, mas a tua família também. Claro. Porque tudo tá interligado. Então, a gente precisa entender sobre as nossas questões emocionais, o que que me faz bem, mas a gente também tem que ter conhecimento aonde eu preciso de ajuda. E a gente traz uma questão muito importante no nosso trabalho, eu costumo dizer, há 15 anos a gente trabalha com isso, que assim como o alimento que a gente consome influencia na saúde do nosso corpo, as músicas que a gente consome influenciam na nossa saúde. Claro. Então, eu preciso também ter esse conhecimento de que ah, hoje eu não tô legal, tô me sentindo triste, eu vou procurar o que? Vou procurar um bom alimento, uma música com uma letra legal, né? fundamental isso. E o que que tem de música aí? Vamos sacudir o esqueleto como diz um amigo meu lá, né? Porque ar de rock é rock puro, né? E vale a pena a gente saborear também essa música da ar de rock. Vamos fazer a música que dá nome a esse projeto? Vamos. A voz do coração. Chegará o momento de partir, sentirá que o melhor está por vir, saberá o que fazer em relação, me ouvirá a voz do coração. O tempo voa e não te espera pensar A vida é curta e não adianta esperar É só você mesmo se reinventir, trilhe seu caminho, siga sempre em frente Chegará o momento de partir, sentirá que o melhor está por vir, saberá o que fazer em relação, e ouvirá a voz do coração. A voz do coração, hein? Que categoria? Ar de rock aqui no Editoria 107.9 da UniFM Anderson Carps, chegou, 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 é o homem aí, o homem é do meio, tudo certo? Bom dia. Bom dia, Gilson, desculpa o atraso aí, tava na... Vai ser descontado lá o valor, brincadeira, brincadeira, cachê dobrado, cara. Não, 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 a gente, a gente se vira nos crimes, a gente se mole, mas a gente... Tudo certo. Tudo certo. Inclusive, Gilson, tava vindo de carro agora, ouvindo a entrevista, e a questão da depressão, que é um mal que ataca o século XXI já, inclusive pela Organização Mundial da Saúde, ela define, né, a depressão como um mal desse século. É uma doença muito silenciosa e que, muitas vezes, as pessoas que estão do nosso lado, a gente não percebe. Então, é uma questão muito difícil, complexa, e que tem que ter muito cuidado na questão da depressão. Porque, muitas vezes, a pessoa do teu lado, ela tá com depressão e tu não percebe, né? E ela não vai te dizer isso. Então, acho que é muito importante esse projeto, exatamente, pra tentar diminuir um pouco isso. Aqui mesmo, dentro da universidade, a gente, às vezes, oculta algumas informações, porque a gente sabe que o código de ética do jornalismo nos proíbe falar a respeito de suicídio, porque é uma questão que, muitas vezes, quem tá ouvindo acha que aquilo é uma forma de exposição. E a gente oculta isso. Então, acontece todos os dias, acomete mais de 270 milhões de pessoas no mundo inteiro. E é importante sempre ter esse cuidado a respeito dessa doença, Gilson. Infelizmente, o Rio Grande do Sul tem a taxa maior de todo o Brasil. É, é um problema e a gente tem que superar isso no sentido de tratar essa questão com a porta aberta, de cara aberta ali, pra tentar resolver esse aspecto todo. Como está a gravação do próximo CD? Eu, eu acompanho lá, eu curto, mando mensagem, boto coraçãozinho lá, porque a Argy Rock é coisa nossa aqui com Santa Maria. Como é que está esse processo todo? O próximo CD não poderia ter outro nome, porque, olha, foi por acaso que... Não foi por acaso, é óbvio, mas se encaixou na situação, né? Porque a gente passou por tanta coisa, rapaz, que, olha, voltei a dizer pra ti. Foi uma resiliência conseguir captar o material pra esse CD. A gente começou, assim, com tudo pronto, tudo organizado, tudo preparado. E a gente... Alguém botou o dedinho lá e disse, não, peraí, vamos mostrar pra vocês que não é tão fácil assim. Tem que ralar. Cara! Fazer você se superar. Tipo isso. Era hardware que não conversava com software, software que não quis conversar com software mesmo. Mudanças de mesa de som. Até o fone nos deixou no meio do caminho. Ele disse, não, não quero mais. É do jogo, né? A gente tinha uma semana pra gravar tudo. E um dia foi só pra resolver o problema. Acontece que a gente contou com a ajuda do Adler Martin, né? Que veio de Porto Alegre pra fazer essa captação pra nós, né? E, cara, a gente tinha o tempo contadinho, assim. Só que começou a desandar. Começou a dar coisa errada. E, assim, ó... Graças a Deus... Quem tem amigo tem tudo, que nem diz o outro, né? A gente se cercou das pessoas e foi pedindo ajuda aqui, ajuda ali. Um ajudou com isso. Outro ajudou com aquilo. Quando vê, não é à toa que o álbum se chama Seguir em Frente. E daí, Anderson Carpo, Seguir em Frente, né? Tu acompanhou essa dupla por um período aí. E esse relato da Simone e do Quilhermano agora, né? Tu superar dificuldades técnicas, operacionais, faz parte da luta aí dessa banda. A vida de músico, desde o início, sempre se fala que mata um leão por dia, né? E gravação de estúdio, ela é bastante complexa porque envolve uma série de questões. De setup, de baterista, de guitarrista, de baixista. E questões técnicas é uma das questões que mais envolve. Ontem mesmo a gente teve aqui, né? Aqui no centro de convenções, o show do Almir Sater. E ele veio com a banda de ônibus, né? Tá excursionando aí pelo país. E foi muito rápido a passagem de som ali. Às vezes dá certo, às vezes não dá. Então, isso é... São percalços que a banda passa todos os dias. E no desenvolvimento do ócio criativo, quando se tem um CD novo, né? Em que tem composições, que tem arranjos. E tentar transformar tudo isso em harmonia, melodia, para transformar uma música. Ela é bastante... Envolve muitas questões. Então, eu sempre parabenizo quem trabalha na música porque, como eu disse, é um leão por dia. E principalmente, esse desenvolvimento do ócio criativo é a coisa mais dificultadora, eu vejo, que as bandas passam. Porque não é simples fazer uma música. Não é simples tu transformar uma letra numa melodia e encaixar com harmonia, com bateria, com solos. Não é fácil isso aí. É um trabalho diário. A pessoa, quando vai colocar a cabeça no travesseiro, é o momento que muitas vezes vem uma ideia. A pessoa acorda na madrugada, vem uma ideia. Então, assim, a vida do músico, ela não desliga. É que nem do jornalista. E daí, gente? Agora estamos na mix, né? Estamos na mixagem. Já na finaleira dela, assim, ajuste. Tipo, a gente está fazendo um parsec, né? Que ele entra lá de Porto Alegre e conecta na nossa máquina. E ali nós vamos. Eu tiro de lá e escuto. Escuto em diversas fontes diferentes. Até no carro, no celular, né? Eu vou lá e digo para ele, cara, vamos baixar um pouquinho aquele bombo. Cara, vamos dar um pouquinho mais de contrabaixo em tal faixa. E estamos nesse ajuste fino agora, né? Para daí masterizar e daí já correr para o resto, que é o resto do processo, né? As obras já estão registradas, né? Já estão com todo aquele processo burocrático lá. Só falta mesmo lançar os fonogramas agora para mim seguir em frente. Simone, o homem fica nervoso, fica calmo, né? Toma um isotônico de cevada. O que ele faz ali, né? Uma água benta, né? Para se acalmar. Conta só para nós aí. Ninguém está ouvindo. Eu vou contar só para vocês. Não vou nem olhar para ela. O que lê, mano, é a emoção, é o coração, é a alma da hard rock. Tanto que é ele que escreve as canções. Mas é que a gente sofre, né? Como é que é o coração? Bota o coração. Não, tem que ter responsabilidade, compromisso e tem que ter coração também. Só que o coração, ele sofre, né? Não, sim. Eu digo que ele é a alma porque eu sou mais das questões da parte burocrática. Do projeto. Eu sou dos números. É, e tem que ter alguém também, né? Para comandar esse espetáculo. Eu sou razão e ele é emoção. Então, realmente, gente, ele sofre. Ele fica, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora, sabe? Tem que levar ele no cardiologista, né? De vez em quando, né? Ele está tão estressado que eu vejo que a Simone hoje está aqui com uma coloração diferente no cabelo. E ele também está com uma coloração também, né? Um pouco mais natural, né? Assim, tu vê, com o estresse diário, ele se reflete muitas vezes na cor do cabelo, né? Que maravilha. Não é fácil. Mas eu não vou tonalizar. E um detalhe... Mas é gratificante, né? É. Não, e um detalhe assim... Quando a gente consegue, né? Fazer o gol, quando a gente consegue aquela entrevista. Exatamente. Né? E eu vou dizer até uma coisa assim, que eu sempre digo para as pessoas quando eu tenho oportunidade, né? Para todo mundo. Valorizem a obra autoral das pessoas, né? Às vezes o pessoal diz assim, ah, não tem muita coisa nova. Tem sim, mas valorize, a gente tem que se dar oportunidade de conhecer coisas novas e não de escutar só o que já está aí há muito tempo. É bom, é maravilhoso, a gente revisita as canções do clássico, mas a gente tem que ter essa vontade de conhecer o novo para a gente inovar. E o trabalho de um artista, às vezes o pessoal que vê só um show, acha que é aquele show. Aquela parte é a melhor parte. A gente, nessa maratona aí que a gente está de três projetos, a gente muitas vezes, trabalha até meia-noite, até uma hora, e às sete horas da manhã a gente acorda para produzir de novo. Então, às vezes o pessoal trabalha num horário comercial, digamos assim, que é oito horas. Quem tem que produzir mentalmente, que tu precisa de inspiração, o trabalho segue doze, às vezes, muito mais tempo que isso, porque não é uma coisa manual que eu chego e eu tenho certeza, ah, eu vou. Não, não funciona assim na música, eu preciso estar bem emocionalmente para mim construir algo. Então, valorizem, porque o trabalho do artista, o show, é só 5%. E é o que aparece do lado de cá, né? Que é só o que aparece. Do lado de cá, porque atrás das cortinas, né? Tem muita pedrinha aí carregada, né? É o que a gente mais gosta, mas infelizmente é a menor parte do processo. Vamos com mais uma, então? Vamos. Vamos com mais uma aí. Aqui, Ard Rock, no Editoria 107.9. Eu tô aqui com a Simone Saques, o Quilher Mano e também o nosso Anderson Carpza. Braço direito, braço esquerdo. É a nossa mente aqui também do Editoria do Unesportivo. E a Débora da Laposa, é, tá lá o Zezinho Quarteiro, o Jonathan Ferreira. É, o pessoal vai ajustando aí, né? Bora lá. Eu não tô entendendo, o dia de chuva tá cheio hoje, né? É, é. O pessoal trabalha, meu amigo. Aqui é trabalho. Deixe toda a dor de lado Nem tudo está acabado Experimente um novo som Que tal o velho rock'n'roll Veja o que foi conquistado Esqueça do seu passado Aproveite o que ficou O som do velho rock'n'roll Quero espantar a dor Cante o rock'n'roll Grite, vença A indiferença E seja livre De seu âncor Quero espantar a dor Cante o rock'n'roll Grite, vença A indiferença E seja livre De seu âncor Abandone o terminado Sem dúvidas do resultado E se alguém não gostou Mande a ele o rock'n'roll Se algo fugir do esperado Não fique preocupado Recomece de onde errou E curta o velho rock'n'roll Quero espantar a dor Cante o rock'n'roll Grite, vença A indiferença E seja livre De seu âncor Quero espantar a dor Cante o rock'n'roll Grite, vença A indiferença E seja livre De seu âncor Ar de rock'n'roll Aqui no Editoria 107.9 Pela UNFM Avançamos um pouquinho Às 11 da manhã Uma chamada Fork agora Para esse projeto Então na semana que vem Simone e Quilherman É Eu costumo dizer Que não tem desculpa Não pode perder Porque afinal de contas É no YouTube Da Ard Rock No canal da banda No YouTube, né Ao vivo é Às terças-feiras A partir das 19 A Simone vai passar Todo o serviço agora O serviço do espetáculo Mas é lembrar sempre Que se não pode Na terça Fica salvo lá Então quando quiser Pode assistir Dona Simone Tudo contigo Isso aí Terça-feira 22 do 8 Inicia, né Lembrando que esse projeto É um financiamento Para a cultura Governo do Estado Do Rio Grande do Sul Através dos nossos Patrocinadores Zanello Black Prime Ford Superauto Mercado da Esquina Redemac Camobi E supermercado Lempec Muito obrigada E a gente espera vocês No nosso canal do YouTube Terça-feira às 19h A voz do coração Olha Anderson Fiquei curioso Fiquei curioso E vou compartilhar Vou abrir o canal do YouTube Vou compartilhar Nas redes sociais E claro Não tenho dúvidas Que vai ser um grande sucesso Quilhermano, Simone Muito obrigado Pela participação Desculpe o atropelo Obrigado a vocês Mais uma vez A correria é grande aqui E a gente também Torce muito Por vocês Principalmente Pela banda E esse trabalho todo Acho que O homem lá de cima Também está Está na torcida Por todos vocês Obrigado A gente sempre fica Lisonjado pelo espaço E por vocês nos acolherem Muito obrigado Mais uma para finalizar Vamos lá Não é culpa? Simone Sates Quilhermano Banda Arquiroc Qualquer Tem que trazer o Tomás Marquinhos Vamos botar uma batera Aqui dentro do estúdio Vai ficar uma loucura Isso Vamos amarrá-lo E trazê-lo Tá bom Pouco importa Como você escreve o texto Se é pelo direito Se fica pelo avesso O que realmente importa É o contexto Organizar as ideias Deixar fluir Sem pretexto E se o tema Que escolher Foram minha culpa Conserta a você Um pedido de desculpa E se o tema Que escolher Foram minha culpa Conserta a você Um pedido de desculpa Permita uma nova chance Tenha um recomeço Aproveite Aproveite As mudanças Pois tudo tem seu preço O que realmente importa É o contexto Organizar as ideias Deixar fluir Sem pretexto E se o tema Que escolher Foram minha culpa Conserta a você Um pedido de desculpa E se o tema Que escolher Foram minha culpa Conserta a você Um pedido de desculpa Arte Rock Aqui no Editoria 107.9 Com a Simone Saques O Adriano Pelissari Guilhermano O Quilhermano O Tomás Martins Vem em breve Vai vir Vamos trazer o Tomás Martins Aqui também Sucesso pra vocês Tudo que bom Obrigado 11 da manhã 19 minutos Arte 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 Halt! Halt! Halt!